Oito, oito, pensava que o dedê comia só você Até perceber que tem uma sócia Os olhos viu agora, o coração sente O banho é só teu, infelizmente Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Oi, tu pensava que o Raul Nigue comia só você Até descobrir que tem uma sócia Os olhos viu agora, o coração sente O banho é só teu, infelizmente Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Indireta daqui, indireta de lá E o dedê comendo as duas É melhor vocês parar de postar Senão corre o risco de aparecer mais ou mais Eita menino A moça que tá na produção de novo Explodiu